Yo Zalunitas! Sejam bem-vindos ao Laboratório de Zal. No vídeo de hoje a gente vai estar assistindo aqui a nova animação da Riot Games, a animação da Anne. Eu vou estar dando uma observada nela e comentando algumas coisas sobre essa animação que eu achei muito bonito, o estilo gráfico dela. Eu acho que esse estilo de guache me agrada bastante, então não vamos ficar enrolando linguiça, né? Já deixa seu gostei para esse vídeo continuar aí sendo relevante na plataforma e também se inscreva no canal do Laboratório. Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo da Anne. Eu realmente acho esse estilo gráfico de guache, pintura muito bonito, é um estilo que me agrada bastante. E essa roupa da Anne, será que vai virar uma nova skin para ela? A Chibers. E essa provavelmente é a mãe da Anne. Aí eu me pergunto se eles vão mudar a história da Anne, né? Porque provavelmente ela vai ter um update na história dela. Porque a Anne, ela tem uma história meio estranha se você for estudar ela a fundo, sabe? Era a história de uma família noxiana que tenta dar um golpe em Oxus e eles foram banidos e... Aí a Anne surgiu lá como filha deles e tem uma magia negra do mal, umas coisas do tipo. Tá bem filme de terror, não sei se você tá sentindo isso, mas eu achei bem filme de terror mesmo esse clipe aí. Olha aí essa bagaça sinistra aí, ó. Já tá rolando a macumba ali, ó. A macumbagem negra ali, ó, do mal. Eu não sei vocês, eu acho bem legal esse estilo gráfico, mas ficou bem perturbador. Eu achei bem perturbador essas duas menininhas aí. A Anne é vermelha e a Anne é amarela. Aquele sorrisinho do mal que não pode faltar. Eu fico vendo esse... Esse animação e imagino a trabalho. O pai da Anne. E ela ainda dá o sorrisinho, sabe? Aquele sorrisinho FDP. É uma borboleta azul. Ah, não é uma fada. Será que esse é o Pix? Será? Tem umas teorias de LOL dizendo que o Pix ele é um demônio, alguma coisa do tipo. Pode realmente ser, hein? Provavelmente não é o Pix, mas deve ser uma fada do mesmo negócio da Lulu. E ele vai agrar a Anne amarela pro Rio pra ela morrer afogada. Vixi, vai rasgar o Tibbers. Vai rasgar o Tibbers. E agora a Anne amarela pro Rio pra ela morrer afogada. E agora a mãe vai achar que ela pegou e matou. Sua filha é um monstro. E aí ela vai ser rejeitada pela família. Tadinha. Ela não teve culpa. E o Tibbers que foi o culpado, né? Porque o Tibbers ia rasgar. E a Anne tem algumas magias aí capirotescas, tá vendo? Ela tá ficando com raiva, triste. Aí vai botar fogo na casa. E aí vai botar fogo na casa. Um aliado foi eliminado. Então a mãe dela... A mãe dela devia estar chorando por isso. Cala a boca. Você tirou tudo de mim. Ah, ela vai rasgar o Tibbers. Aí o Tibbers vai ficar do mal agora. Não, não pode rasgar o Tibbers. Eu tô falando pra vocês. Isso tá muito filme de terror do mal. É sério. Esse bagulho aí ficou muito bizarro. Muito perturbador. É aquela coisa que você assiste e você não dorme de noite. Nossa, o Tibbers vai matar a mãe dela. Agora o GGWT. Tá vendo? Por isso que a Anne é órfã, Clé. Ué, acabou já? Não sim. Tá bom. Tem mais coisa ainda. E matou a mãe dela mesmo, hein? Queimada. Porra, Bibinho. Aí você tá quebrando uns esquemas aí, meu. Aí ela vai sorrir maleficamente. Eu acho que a Anne... Ela é uma campeã que ela não tem preciso de um remake gráfico ainda, sabe? Mas se eles mudassem pra esse estilo, sabe? Ia ficar bem fora do contexto da League, eu acho. Porque eu acho que a Anne é uma personagem muito cartonesca. E essa Anne aí, ela é muito realista, estranha. Sei lá, parece muito do Neil Gaiman, sei lá. É muito estranho. Eu sei lá, eu achei muito estranho. Mas eu gostei. Ficou muito bom. Eu achei topzera. Olha essa imagem. Isso aqui dá um ótimo papel de parede, inclusive. Dá um ótimo papel de parede mesmo, essa imagem. E eu achei bem legal a história da Anne. Eu acho que eles vão dar um remake, provavelmente, na história. Porque a história da Anne merece um remake urgentemente. É uma história muito antiga, que não faz muito sentido, sabe? Pros esquemas do League of Legends atuais. Eu acho que as histórias são muito elaboradas. Agora, por que fazer uma animação assim? Não sei o que a Riot fez. Porque, aparentemente, não tem ligação com nenhum campeão novo. Ou coisa do tipo, sabe? É mais pra expandir o universo. Mas eu achei bem legal. Se a Riot fosse fazer coisas assim pra todos os campeões, ia ser muito legal. Igual o Overwatch, né? Eu não sei se vocês já viram as animações do Overwatch. Mas eu acho maravilhosas. Elas têm uma emoção. É muito legal a forma que a Blizzard transmite isso no Overwatch, sabe? A Riot podia estar se inspirando um pouco nisso pra fazer umas coisas desse tipo. Porque eu acho legal, sabe? Eu sempre tô assistindo as animações. Aquela animação do Yasuo lá. E a da Thalia. E do pessoal do Lucian subindo o morrinho lá, sabe? Aquilo foi bem legal. E tem outras animações também. Aquela do bardo. Eu acho que é uma coisa que a Riot não tem feito tanto mais, né? Antigamente a Riot se importava mais em colocar um contexto grande pros campeões. Hoje em dia, ela simplesmente faz os teasers. Coloca ele dentro do jogo. Animaçãozinha. Coisa bonitinha. E você não vê aquele contexto que você via na época, por exemplo, do Gang Punk e da Miss Fortune. Brigando entre si, né? Aquelas histórias grandes. Aquele mapa, né? Baseado na lore. Que era o do Black Market. Que eu esqueci o nome. Que era do Aran. Era muito legal, né? A ponte da carnificina. Era muito legal tudo isso. Ver essas coisas se desenvolvendo no League of Legends. Mas ultimamente eu não vejo a Riot se importando tanto com isso. Eu espero que ela volte mais a fazer coisas desse tipo. Porque realmente essa animação ficou muito bonita. Você vê, né? Detalhes. Ó, vou deixar aqui pra vocês. Olha ela se mexendo e tal. Cada frame desse foi desenhado independentemente, né? Então presta atenção. Tá meio travado. Justamente porque cada uma dessas aqui é uma pintura completa. Lógico que isso deve ter sido feito em programa. Coisa do tipo. Aqui você vê uns detalhes que você pega aí em programa digital e tal. Mas mesmo assim é uma coisa incrível. É muito legal você ver uma animação desse tipo, sabe? É uma coisa bem única e especial. Eu acho isso bem interessante, sabe? Eu gostei muito. E eu queria ver mais coisas assim. Eu fico triste, né? Por que que a Riot não faz logo um filme, né? Pra gente aí de League of Legends ou uma série animada ou alguma coisa. Eu gostaria bastante de estar vendo esse universo expandido aí. Mas enfim. E aí? O que você achou desse clipe da Anne? Você acha que a Anne vai receber um remake? Você acha que ele ficou legal? Gostou? Vai dormir hoje à noite? E aí? Me deixa seu comentário. Deixa seu gostei aí. E até o próximo vídeo do Laboratório. E aí? Obrigado.